Eu comecei aqui como auxiliar a serviços gerais, fazendo cafezinho, eu sou conhecida, todo mundo conhece aqui, a tia do café. Perguntou quem é a tia do café, todo mundo sabe quem é, que é a Lucimar, é mais fácil me conhecer pela tia do café do que propriamente por Lucimar. Eu me chamo Lucimar, eu trabalho aqui na Casa de Pedro, comecei em 2020 aqui. Eu comecei em 2020 como o ESG, auxiliar a serviços gerais. E ano passado, por eu estudar administração, eu tive uma oportunidade de entrar para dentro do escritório, que seria o setor financeiro, na parte do CSC. Só que a minha história com a Casa de Pedro não começa de agora, a minha história com a Casa de Pedro começa muito tempo antes, porque eu já ia, já na Tijuca, com o meu marido, a gente comprar bacalhau, porque lá em casa não se faz, dadas comemorativas nenhuma, sem o tradicional, o bolinho, a salada de bacalhau e o nosso quiche de bacalhau, que eu compro na Casa de Pedro, no custo inteiro. No meu antigo emprego, eu acabei contaminando as pessoas ali na Cinelândia, de levar todo mundo para comprar grão de bico. Grão de bico, fazer salada de grão de bico com uma das meninas, a vendedora, me ensinou como é que eu fazia, qual era a forma fácil de demolhar ele, para tirar aquela cachepinha dele. E eu fiquei apaixonada, no sentido, eu digo por mim, que eu comecei aqui como auxiliar a serviços gerais, fazendo cafezinho, eu sou conhecida, todo mundo conhece aqui a Tia do Café. Perguntou quem é a Tia do Café, todo mundo sabe quem é, que é a Lucimar, é mais fácil me conhecer pela Tia do Café do que propriamente por Lucimar. Eu sou apaixonada pela Casa de Pedro pelo fato de que ela é uma empresa que valoriza os funcionários que ela tem dentro da casa. Ela primeiro procura resgatar o que ela tem dentro da casa, quando ela não acha o que ela tem, ela faz cursos, ela tenta ajudar da melhor forma possível, como eu, entrei ali no CSC, sem saber nada. Até para mexer no computador, para mim, eu tinha dificuldade, porque esse negócio de mexer só no celular, você acaba perdendo a tática do computador. Então, eu sou muito apaixonada pela Casa de Pedro, e eu acabo contaminando mesmo as pessoas, eu chamo mesmo para comprar, vamos comprar tempero, o ar é ótimo, tem aquele temperozinho lá que você faz, fica uma delícia, o frango, e assim a gente vai. Parabéns, Casa de Pedro, eu tenho 90 anos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.